Alô pessoas do Crazy Japão TV, mais uma vez aqui trazendo curiosidades do Japão. Bem, a gente já tá na época do verão aqui no Japão, né? E todo verão, desde que eu me lembre que eu tô aqui, sempre eu espero por isso. Tá vendo aqui? Daqui é um suikaba. É um sorvete com forma e gosto de melancia. As sementes têm gostinho de chocolate. Vamos experimentar. Oh, oh! É aqui, ó. Itadakimasu! A sementinha da melancia. Chocolate. Todo ano é assim. Melancia pra refrescar o verão. Beleza? Obrigado a todos do YouTube. Continue se inscrevendo aqui em cima do canal. Deixe seus comentários. Deixe seu joinha. E é isso. Bye, bye. Olá, pessoal. Olá, Crazy Japão TV. Mais curiosidades aqui do Japão. Olha que interessante. Melancia amarela. Bem, aqui minha esposa já comeu uma fatia. E aqui tá marcado, ó. Kato Furutsu. Duzentos e noventa e oito. Três pedaços de melancia. Vamos comer, vamos provar. Vamos experimentar. Itadakimasu! Bem docinha. Oitinho, né? Melancia. Orandi. Melancia. Orandi suica. Alô, pessoas. Agora tô comendo a melancia vermelha. Normal, tradicional. Uma coisa que a gente sente nessa daqui. Que ela parece mais uma esponjinha, né? A outra tem uma textura diferente. Um pouquinho mais consistente, né? Mas é gostosa também. Super oitinho. Fala, YouTube. Bye, bye. Tchau, YouTube. Tchau, YouTube.